Olha aqui, uma jiboia foi resgatada pelo corpo de bombeiros dentro de um veículo em capelinha, Cruz Credo. Olha lá, Lamonier. Te falei que a Sica procurando calor, Lamonier, do motor lá. Meu Deus do céu. Ainda bem que eu tô trancado aqui dentro do estúdio. A espécie inclui as maiores serpentes do mundo, né? Estava escondida na parte interna da lataria do veículo, que estava parada em oficina mecânica. Gente do céu. Ao chegar ao local, a guarnição retirou a serpente com o auxílio de uma pinça e gancho. Olha lá. A serpente foi devolvida para o habitat natural. Foi devolvida aonde, Jarão? Lá mesmo, em capelinha, né? Ah, tá. Lamonier que gosta de bora no México, não, rapaz. Olha lá, foi solta lá na área. Afastada da área urbana. Olha lá, Jarão, indo embora. Ela rasteja devagar daqui. Gente, Lamonier. Ô, gente, como é que pode? Às vezes o sujeito vai na roça e deixa o carro lá perto do mato lá e vai não sei aonde. Quando ele volta, o bicho tá dentro do carro. Hã? Já pensou, Jarão? Você dentro do carro parece um jiboia? Hã? Agora tá repreendido, né? Agora todo mundo aprendeu a repreender. Olha lá, olha lá. Soltou. Não, é lá em capelinha que soltou esse bicho. Olha lá. Gente, cruz credo. Misericórdia. E o Lamonier, rapaz. Tem uma camisa, eu amo jiboia. Eu não mexo com esse bicho, não. Tira ele logo daí, Jarão. Ainda bem que tá só lá na tela. Tira ele logo daí, tá só lá na tela.